Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 40 José Alfredo se desculpa com Cristina e pede que ela fique na festa Antônio mostra a foto de Cláudio para Henrico que se desespera Beatriz avisa a Cláudio que Tel divulgou sua foto com Leonardo Antoninho e Juliane chegam à festa e Helena leva a ex-rainha de bateria para o camarim José Alfredo, Maria Marta e os filhos fazem uma entrada triunfal na festa Fernando observa Cristina chegando em casa O anel de Maria Marta é roubado Henrico conversa com Cláudio